Bom, meus amigos, estamos aqui na região ainda do Aravá, indo para Jericó, e aqui está o nosso grupo, todo mundo tirando foto, acompanhando esse passeio maravilhoso. Todo mundo animado, muito feliz por estar aqui na Terra Prometida. Olha só que bacana. Você pode acompanhá-lo. Aqui é a região do Marro, onde tomamos um banho e ninguém afunda devido a alta quantidade de sal existente nesse local. Vários hotéis, você pode observar aqui, um balneário, onde pessoas de diversas partes do mundo vêm aqui a hospedar-se aqui em frente ao Marro. Vale a pena você já fechar o seu pacote, já garantindo a sua vaga. Garanta a sua vaga para 2021. Olha só que bacana. Tudo isso você vai percorrer. Vai ser uma boa essa viagem para o senhor? Oh, maravilha. Vai ser inesquecível. E para a senhora, o que a senhora fala sobre essa viagem? Estou amando, estou gostando muito. E a senhora, Doniara, o que tem a falar um pouco dessa viagem? Muito. É um privilégio estar participando da caravana. Convido a vocês que não fiquem de fora. Venha. É muito legal. Muito bom. E o senhor, senhor Antônio, está gostando do passeio? Olha, o que nós estamos vendo aqui são coisas que a Bíblia mostra e as grandezas de Deus que nós não conhecia. Aquele que vem vai ter a oportunidade de conhecer as maravilhas de Deus que ele tem para nos revelar, cada um de nós que está sendo revelado. E cada dia mais a gente vai conhecendo o que está escrito na Escritura Sagrada. Muito bem. Dona Célia, está gostando do passeio? Isso. Uma maravilha esse passeio. Eu convido você que não conhece ou não tem nem desejo de conhecer a Terra Santa, venha que você vai ver as maravilhas. Você vai sair daqui transformado. Convide também seus colegas, seus familiares, para terem o prazer de desfrutar todas essas maravilhas. Vocês não irão se arrepender, com certeza. Bom dia. Dona Piedade, senhor Wilson, a senhora está gostando desse passeio? Sei que a senhora já esteve aqui anteriormente, mas o que a senhora fala hoje sobre esse passeio na Terra Santa? Olha, cada vez que... cada visita à Terra Santa é uma experiência nova. Eu estou tendo mais e mais a renovação, estou renovada. Eu vejo assim, eu estou começando hoje, porque na verdade até o... A senhora está falando bem, cada dia é um dia novo, né? Olha, desliga aí. É isso. Está sendo uma nova viagem para você. Isso, está sendo uma nova viagem, uma nova experiência, né? Renovando. Então, maravilhosa essa viagem. Muito bem. Se não conhece, venha. Por favor, venha. Você fala... Eu estou preparada. E o senhor, senhor Wilson? Não era a hora, viu, Jesus? Realmente está sendo uma viagem incrível, né? Em que a gente está ampliando o conhecimento que a gente tem da Bíblia Sagrada e fazendo um paralelo completo, comparando o que está escrito, escrito nas Bíblias Sagradas, com aquilo que realmente, fisicamente, a gente está conhecendo, tá? Então, está sendo uma experiência incrível, acredito que todos nós, cristãos, deveríamos fazer um esforço para conhecer, fazer uma viagem dessa, que não é uma viagem turística, mas sim uma viagem espiritual, onde a gente se renova a cada instante ao conhecer, por exemplo, as terras, os locais por onde o São Jesus passou e os feitos que ele fez aqui na Terra, né? Então, convido a todos que façam um pequeno esforço para que possam estar aqui assim como nós estamos, fruto de um esforço que nós fizemos para estar aqui, ok? Ok, obrigado. Vem, 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 eu vou experimentar essa maravilha, a explicação ponto a ponto daquilo que se lê dentro da Bíblia, é maravilhoso, você vai amar, venha, venha, venha. Eu estou maravilhada, eu não tenho nem palavras para falar, porque eu não pensava que era tudo essa grandeza de Deus aqui na nossa vida. Meu Deus, só vindo, só vindo, gente, só vindo bom para ver. Tudo que aqui está na Bíblia, que está escrito na Bíblia, é incomparável a gente ver com os próprios nossos olhos, tirar foto. Nossa, olha, estou encantada. Por a primeira vez que eu estou aqui, eu tinha esse sonho na minha vida, de vir aqui. E Deus me preparou aqui e hoje eu estou aqui maravilhada. Não tenho nem palavra para agradecer. Por venha, venha para essa terra santa maravilhosa, que vocês não vão se arrepender, vocês vão sair daqui renovados. Muito bem. Obrigado. Obrigado. Bom, isso aqui é alguns dos testemunhos que a gente vai poder conectar durante a nossa estada, porque afinal nós entramos agora em Israel, estamos só iniciando o nosso passeio aqui na terra prometida. Por isso, faça já a sua reserva. E o senhor, esqueci do senhor, não posso deixar? Esqueci, não. Eu vi que o senhor estava conversando com o nosso guia. Fala um pouquinho. Pessoal, curto e grosso. Eu estou falando para cristão, eu não estou falando para pessoas que não conhecem Jesus cristão. Você pode ter ido na Disney, você pode ter ido na Euro, você pode ter ido em qualquer lugar do mundo. Mas para nós que temos o conhecimento da verdade de Jesus Cristo em nossa vida, não tem lugar melhor para a gente vir passear. É indescritível. Não tem palavras para falar. Por mais que eu queira falar e demonstrar aquilo tudo que eu estou vendo, estou sentindo, não adianta. Eu fui prova disso. Eu sempre escutei e hoje eu estou aqui, eu estou vendo. É muito diferente. Você tem que vir para cá. Detalhe, venha com o Joelso e com a Madalena que são muito bons. É a melhor coisa. Obrigado. E Deus abençoe vocês. E a senhora também. Puxa, eu agradeço a Deus de ter ouvido falar do Joelso e da Madalena, porque era um sonho grande meu vir para cá, mas eu queria vir nesse espírito, nesse espírito de sede, de fome por Deus. E é o maior investimento que nós fizemos na nossa vida espiritual, no nosso casamento, no nosso relacionamento. Sem palavras. Você tem que vir. Vem com o Joelso. Vem com a Madalena. Obrigado, gente. Então, vamos lá. Faça já sua reserva. Acesse agora mesmo www.agenciaterrasanta.com.br ou www.viageparaisrael.com.br Viagem conosco. Um abraço a todos.